Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz que levam Jesus, avante guerreira e guerreiro de oração que hoje está aqui, onde o Senhor te levantou para você tomar posse da tua vitória. Vai chegando agora na oração da manhã profética e vai escrevendo aí nos comentários declarando para Jesus ver você tomando posse das tuas vitórias. É você correspondendo ao Senhor e dizendo, Senhor, eu dou livre acesso, abertura para que tu designe as vitórias na minha vida. Olha que coisa poderosa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, meus amados, amados de Deus. Eu sou Ana Clara Rocha, missionária do amor de Deus e nós estamos juntos até o céu através da palavra do Senhor, levando Jesus até os confins da terra, fazendo com que ele seja conhecido, amado, adorado. Vamos juntos. Chega já deixando teu joinha, clica aí nesse likezinho, comunica ao YouTube para que ele possa levar Jesus a todas as pessoas que precisam agora. Compartilha aí para 33 corações. Vamos levar. Vamos erguer vidas para o Senhor e escreve, dando livre acesso ao Senhor para agir na tua vida. Eu tomo posse das minhas vitórias. O Senhor tem vitória para você hoje. Receba essa palavra profética na tua vida. Já prepara a tua Bíblia em 1 João 2, e aí você vai ficar bem atento que nós vamos ler hoje dos versículos de 12 a 17. Você clamava por vitórias. Você clamava pela travessia da tua vida, porque o Senhor me mostrava realidades de vida que é como se alguma coisa te puxasse para trás. Sabe quando você está caminhando, você está conseguindo até sair do fundo d'água, você está conseguindo respirar, mas aí tem alguém que nem está percebendo, mas está te puxando para baixo e está fazendo você se afogar e você nadando, nadando a duras forças. Aí tem alguém te puxando. O Senhor, Ele quer que você não só sobreviva, mas você tenha vida e vida em abundância. Que você caminhe para essa vitória. Então, chegou o momento de não ficar mais assim, rodando em círculos, mas de ter meta, propósito, porque Deus honra propósitos, e de não atrapalhar os planos que Deus tem. Então, encontre as tuas vitórias. Eita, Deus fiel. Forte demais, hein? Coisa linda. Escreve aí essa frase, encontre as tuas vitórias. Escreva para você ler e para o teu irmão que vai chegar aqui, a oração da manhã profética lê e ser impactado. Quando ele chegar aqui, ele vai olhar e vai ver uma multidão de corações dizendo, Ei, eu estou aqui amando de Jesus te dizendo, encontre as tuas vitórias. Porque o Senhor vem te entregar. Então, receba. Prepare agora a tua palavra. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, dos versículos de 12 a 17. Avante. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Escuta. Pedindo agora ao Espírito Santo, põe a mão no teu coração. Fala, Deus. Que tua serve, escuta. Espírito Santo, alarga a minha mente, entendimento e o meu coração. Para que eu compreenda a tua palavra. E amando, a ponha em prática. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor diz assim. Eu vos escrevo, filhinhos. Olha quanto amor. Eu vos escrevo, filhinhos. Porque vossos pecados foram perdoados. Por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais. Porque conheceis aquele. Que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens. Porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos. Porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais. Porque conheceis aquele. Que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens. Porque sois fortes. Porque a palavra de Deus permanece em vós. E porque vencestes o maligno. Não ameis o mundo. Nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo. Não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. O orgulho da riqueza. Não vem do Pai. Mas do mundo. Ora. O mundo passa com a sua concupiscência. Mas o que faz a vontade de Deus. Permanece. Eternamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas o que faz a vontade de Deus. Permanece. Eternamente. Minha amada e meu amado. Deus fala hoje. Para cada um de nós. Sobre encontrar as nossas vitórias. Deus. Meu Deus. Que palavra incrível. Pensa comigo. Muitas vezes. A gente não consegue ser grata. A gente não consegue ser grato. Simplesmente. Por tudo que o Senhor já realizou. Por tudo que Ele faz. E por tudo que Ele ainda fará. Ou seja. Acreditar. Confiando. Plenamente. Simplesmente por não reconhecer. As vitórias que já aconteceram. Gente. Olha que grandeza isso. Sabe o que é que Deus. O Espírito Santo. Inflama o meu coração agora. De uma forma tão forte. Que o meu ser. Está inflamado da unção do Espírito Santo agora. Nessa manhã profética. Para declarar sobre a tua vida. Que está caindo como as escamas dos olhos. De muitas pessoas. Que há muito tempo. Pediam a Deus para ser grato. Para ser feliz. Para ser alegre. Tem um coração bom. Caminham com o Senhor. E não entendiam. Por que que viam alegria num. Que queriam ter esse coração grato. Que buscavam. Mas por que? Não conseguiam. E até ouvia. Olha. Aquele que é fiel no pouco. Deus confiará mais. Por que que não consegue ser grato? Há tantas coisas que o Senhor tem realizado. E isso atrapalhava a graça de chegar. Porque quando você agradece. A graça desce. Lembra? A frase da Aninha. Eu amo essa frase. Quando você agradece. A graça desce. Há um coração grato. Deus dá tudo. Mas por que que às vezes. Você não conseguia ser grato. E isso ia embarreirando. Literalmente. Ou seja. Ia atrapalhando. A graça. Ia atrapalhando. A vitória. De chegar até você. Porque você não conseguia. Era reconhecer. Olha isso gente. Olha que chave virada. Olha que sacada. Uau. Literalmente. Pode escrever. Uau. Deus poderoso. Pode escrever. Grande isso. Você já percebeu. Que quando você reconhece. Você conhece novamente. Você quer conhecer. Você dá atenção. Você vê a coisa com mais calma. E aí você começa a perceber. Nossa. E isso. Não é só com Deus. Quando você começa a reconhecer. A grandeza de Deus. Quanto ele faz na nossa vida. Você começa a ter uma nova postura. E ser grato. Nas pequenas coisas. E Deus vai confiando. Coisas enormes. E isso vai começando a ser. Realidade. Na sua vida e na minha. E você começa a ser assim. Com quem? Com seu marido. Com a sua esposa. Com seu amigo de trabalho. Com seu filho. Por onde você vai. E as pessoas começam a gostar. De conviver com você. Porque que coisa linda. Alguém que é grato sempre. Alguém que pega uma sacola para você. E você diz. Poxa. Muito obrigada. Que carinho seu. A pessoa quer lhe servir sempre. Já percebeu isso? Então simplesmente por não reconhecer as vitórias. Que já aconteceram. Muitas vezes. Não somos gratos. Uau. Que coisa linda o Senhor está realizando aqui. Pensa comigo. Primeiro ponto. Você está aqui. Você está aqui agora. Nessa manhã profética. Levantando com Jesus. Pense. Há uns meses atrás. Você estava aqui? Você levantava com a oração na tua vida? Deixando que a palavra de Deus mudasse a tua história? Pense. Olha que vitória grandiosa na tua vida. Eu já estou me alegrando por você e por mim. Será que você já sorriu assim? Já gargalhou até? Já disse assim. Meu Deus. No chuveiro. Gritou. Deus. Que coisa linda. Porque a palavra de Deus. Lembra? No princípio. No princípio era o verbo. No início só tinha a palavra. E o verbo se fez carne. Jesus tomou forma. Corpo. E habitou entre nós para nos salvar. Gente. Você está aqui? Isso é uma grande vitória. Deus me tirou lá do abismo. Eu, Aninha. De uma vida de pecado. De uma vida de bebedeira, de farra, de prostituição. E um dia o Senhor soprou e disse. Vem. Porque eu estou te tirando da lama para tu me servir. E tu mostrar o meu amor e o meu rosto de misericórdia ao mundo. Quando eu me vejo aqui pregando o evangelho de Jesus. E sendo boca profética para a tua vida. Eu vejo. Meu Deus. Que grande vitória. Olha a grande vitória que Deus realizou na tua vida. Segundo ponto. Existe um propósito em você. Está aqui. Propósito. Escreve aí. Você persegue. O caminho de Deus. É outra vitória grandiosa. Antes você não estava aqui. Não conhecia a palavra. Não sabia como se proteger do encardido. Ele te fazia de escravo facilmente. Hoje não mais. Por quê? Porque agora você reza com propósito. Agora você ora com propósito. Agora você tem intimidade com Deus com propósito. Agora você começa a ter propósito e começa a ter visões no plano espiritual. Você sabe agora quem não deve andar com você. Quem você não deve aceitar na sua vida. Você começa a ter mais discernimento. Que isso não é mais para você. Você não vive mais de migalhas. Você não pode mais aceitar esse pecado na sua vida. Olha a vitória de Deus. Você também começa a aprender a silenciar. Enquanto aquilo antes era perda, agora é ganho. Terceiro ponto que Deus me faz trazer para você hoje. Você está crescendo. Que vitória imensa. Você não está estagnado. Você não está parado. Você está crescendo. Evoluindo. E quando a gente cresce como uma árvore, a gente dá frutos. Isso é uma vitória imensa. Nota aí o quarto ponto. Os próximos desafios da tua vida serão vencidos um por um. Por uma nova versão de você. Eita Deus poderoso. Serão vencidos. Porque o Deus a quem você serve e que habita dentro de você. É o Deus quem traz para você uma nova versão. E que faz com que você se proteja. E com que você tenha um novo olhar. Para vencer todos os desafios. Uma nova postura. Se a gente fosse parar aqui para olhar todas as vitórias. Nós passaremos o dia inteiro aqui uma vida inteira. É muita vitória. A gente precisa reconhecer. E principalmente valorizar. Porque de que adianta vencer. Se não puder comemorar essa vitória. Se não puder dizer. Meu Deus, muito obrigada. Estou aqui na tua presença todos os dias. Estou transformando o meu coração e também na minha família. Então. Ei. Alegre-se em Deus. Você é uma vitoriosa. Você é uma vitoriosa. Um vitorioso. E olha. Que todas as vitórias que a gente falou aqui. Estão acontecendo dentro do teu coração. É porque as vitórias de fora. Começam aí dentro. Tudo que acontece fora. Começa de dentro. Para fora. Glorifique o teu Deus. Agora um sorriso. Está percebendo? Já começa a aparecer. Quando você vai percebendo. Meu Deus. Quanto o Senhor já realizou em mim. Então. Faça essa oração comigo agora. Vá pedindo ao Senhor. Para te dar uma graça muito especial. Diga agora. Meu Senhor e meu Deus. Dá-me a graça. Graça de reconhecer e valorizar. De não deixar a graça passar. De ver em mim. Na minha vida. E na minha família. As vitórias cotidianas. Que tu já realizaste. Meu Senhor. Dá-me a graça desse exercício diário. De perceber. E de fazer memória. Sempre que eu estiver cansada. E quiser desistir. Que eu faça memória. De tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. De todas as vezes que tu vence em mim, Senhor. E por mim. Eu quero ser grata pelas minhas vitórias. Eu tomo posse. De que tu me destes essas graças. Das pequenas às grandes. Toma a minha gratidão, Deus. Me faz cada dia mais grata, Senhor. Eu te peço. E que essa seja a minha oração todos os dias. Agradece que a graça desce. Eu te peço. Eu te peço, Senhor. Eu já te agradeço. Em teu santo nome. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque esse sorriso no rosto. Se vista do melhor sorriso, pois essa é a sua resposta a Deus, a melhor delas. De que você confia e de que reconhece as vitórias de que Ele já fez na tua vida. Reconheça, sorria e agradeça o teu Deus. E isso pode escrever. Eu vou ler aí os comentários de vocês. Agradece que a graça desce. Essa é boa. É o Espírito Santo quem inspira. Minha amada e meu amado. Vamos levar esse tomar posse das vitórias. Escreva aí. Eu tomo posse das vitórias de Deus em mim. Deixa o seu like. Todo mundo deixando o likezinho carinhoso agora. Compartilha para 33 corações e famílias. Vamos levar Jesus. Se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho. É gratuito. Ativa o sino, né? E todas as notificações, tá? Faça isso agora. Não deixe de fazer isso agora. Quando você se inscreve, clica no sininho e ativa as notificações. O próprio YouTube vai avisar a você todas as vezes que eu estou aqui trazendo a palavra de Deus. E você vai ser avisado para estar aqui na presença do Senhor com a palavra de Deus. Amém? E eu te convido também a estar com a gente no nosso amado grupo de oração Exército de Deus de segunda, sexta-feira, às 13h e às 19h, ao vivo. Avante! Pois a nossa vitória está em Cristo Jesus. Beijo no coração. A paz, minha amada e meu amado, eu quero louvar e bendizer a Deus pela sua vida, que nesse dia o Senhor me deu a oportunidade, no dia que Ele fez para mim, para eu nascer, de ter você. Porque a melhor forma de eu celebrar o dom da minha vida é ter você aqui comigo, é ter você aqui, vivendo a missão de evangelizar. O maior presente pelo meu aniversário é ter você se decidindo por Jesus e fazendo dele o maior motivo da tua vida. Muito obrigada, desde já, pelas mensagens de felicitações, carinho e amor. Rezem por mim, viu? Orem pela minha vida, pela missão e pela minha família nesse dia. Eu amo vocês. A paz, minha amada e meu amado.